Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo do Farm Exploitor 17, na série Vida de Campo do Farm Exploitor 17. Olha só, uma playlist só pra essa série. Estamos juntando os ovos aqui, porque os ovos também dão dinheiro, né? Então, nós sempre temos que juntar os ovos aqui, as galinhas, né? Mesmo que as galinhas não são tão normais, assim, são meio abobadas, né? Essas galinhas aqui, não sei. Elas têm uma certa dificuldade no cérebro delas, deve ser bem pequeno. Mas as galinhas da vida real, eu acho que são um pouco mais inteligentes do que essas galinhas que são aqui do Farm Exploitor 17. Elas são meio burras, eu não sei como é que podem. Eu não sei explicar direito, mas deixa elas ali. Pelo menos elas botam ovo, né? E isso que é o que importa, que nós vamos vender os ovos também pra ganhar mais dinheiro. Em certos pontos do mapa, tem ovos pra vender. Olha, nós damos sempre uma olhada na loja que tem em promoções aqui, né? Tem em promoções disso daqui, né? Isso daqui, por enquanto eu não vou precisar, porque eu tenho este outro aqui que eu comprei fora da promoção. E agora, na hora que eu tava iniciando o jogo, eu vi que eles dão promoção, né? Na verdade, eu já sabia, mas eu esquecia sempre. Então, agora eu lembrei de olhar o que tem na promoção. Isso aqui tá com menos 5% de desconto. Isso aqui tá com 15% de desconto, né? Mas só que ainda mesmo assim tá muito... preço muito alto, 86.700. Eu acho que é 101 mil e pouco, alguma coisa assim, o preço dela. Então tá bem mais barata aquela máquina, só que nós não temos dinheiro suficiente pra comprar. O assistente B está com o tanque de grãos cheio. Ah, tá bom. Então nós temos que ir lá buscar. Coitado, cadê o trabalhador? Coitado. Coitado de mim. Cadê o trabalhador que tá lá colhendo, né? O peão que tá colhendo, tá com o tanque de grãos cheio. Onde que ele tá colhendo? Ah, tá na roça de número... lá embaixo, na roça número 24. Nossa, número 24. Ah, eu tava juntando o trigo, por isso que a caetinha tá aqui ainda, né? Eu tava juntando o trigo que tinha ali, porque eu tinha feito confusão e acabei levando, deixando o trigo aí, achando que o silo lá tava cheio. Mas na verdade o silo tá cheio na sequência de vídeos aleatórios, não na série Vida de Campo. Como é que eu já tinha colhendo tanto trigo assim? Se o silo tivesse cheio, eu já tava rico, né? Já podia vender isso dali, ficar com um bom dinheiro. Se é que cabem quantos mil litros de trigo ali? Como que cabe? O quanto que cabe? Sei bem, senhor. Eu acho que eu cabe um milhão. O quê? Da onde, cara? Um milhão? Da onde isso? É cem mil. É cem mil litros de trigo cabem ali dentro. Por que perguntar se tu sobe? Cabe dentro do silo. Tá, deixa eu passar ele mais devagar, que tem que olhar se o trem não tá vindo. Porque o trem costuma vir quando eu tô passando. Aí a ceifinha já tá cheia, a nossa ceifinha. Aqui compramos a roça número 24, nossa última roça que compramos, a primeira. A primeira e a última, não. A primeira e a última, não. É, como que é? A última vez que eu comprei foi essa daqui, né? A última vez que eu comprei terras. Parar aqui embaixo da ceifa, deixa ela descarregando, que nós temos mais coisa pra fazer. Eu queria colocar esse peão aqui pra trabalhar no roça número 24. Só que, se você for ver aqui, ela precisa de aradura. Então, eu vou abandonar essa grade em algum lugar aqui. Deixa eu ligar esse trator. Liga esse trator. Dá um ré e vou deixar essa grade aqui. Abaixa, desengata. Porque lá precisa de aradura e com aradura produz melhor. A terra é melhor com aradura. Então, nós sempre produzimos mais se fizermos as coisas do jeito certo. Então, eu vou levar o arado lá. Ainda bem que eu tenho um arado, né? Pelo menos, tem que agradecer porque tenho, né? Já pensou se eu não tivesse. Isso aqui é pequeno. Demora um século pra passar. Mas, deixa. Não é eu que vou fazer esse serviço. Vai ser o peão mesmo. E eu vou trabalhar pros vizinhos. Vou trabalhar pros vizinhos e deixar o meu peão lá trabalhando. Tranquilo. Vou fazer um serviço mais rápido. Que eu trabalho pros vizinhos e faço o serviço um pouco mais rápido. E tô nem aí. Deixar as coisas. O trem acabou de passar aqui. E vamos lá. É só colocar aí, ó. Peão. 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 Vai, peão. 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 É a piona. É uma pia. É uma pia. É uma mulher. Deixa ela trabalhar. Então, já que ela quer trabalhar, né? Gosta de fazer esse... Tem paciência pra fazer esse tipo de serviço. Hein? Você já passou... Já passou o arado da vida real? Que hoje em dia quase ninguém mais usa, né? Ninguém mais... Ninguém usa arado hoje na vida real. Pra que que vai usar, né? Espaço é pro lantil direto sempre. Eu já passou umas duas vezes. Duas vezes já? Já passou o arado duas vezes. Eu nem sabia que tu tinha trabalhado com o arado. Duas vezes como? Eu tô uma concluída no final que eu não encontrei. Ah, sim. Uma vez indo e outra vez voltando, né? Só passou um cantinho da roça e já desistiu. Sabe que é demorado, né? Demorou duas horas pra ir e duas horas pra voltar. Depois de algum tempo, passado algum tempo, né? Olha só. De algum tempinho não. Alguns séculos, né? Que olha só onde que o trator já tá. Aqui, o peão, né? Tá terminando de passar o arado na terra. Então imagina quanto tempo que ele demorou aqui pra eu chegar até aqui. Enquanto isso, eu trabalhei um pouco pros vizinhos. Olha só. Tô com 11.658 dólares. E vamos indo... Agora terminando aqui. Ele tá terminando o seu serviço. Eu vou levar ele pra lá. Olha o trem. Por pouco que eu não saio antes ali, bate no trem. Já ia bater no trem. O trem sempre vem quando eu tô por perto. Ele não vem quando eu tô longe, eu acho. A ceifa está aqui. Só que eu não posso descarregar o narado. A ceifa ainda tem um pouco de grãos dentro. Só que eu vou descarregar na carretinha aqui. Ixi, como é que eu vou fazer aqui? Eu não posso. Desse jeito não vai dar. Vou ter que dar um ré. Será que eu consigo dar ré com essa coisa aqui? Caretinha de quatro rodas. Será que é fácil ou é difícil dar um ré com isso daqui? Vamos tentar. Bom, foi um pouco complicado. E olha o jeito que ficou também, né? Dá pra ver que foi um pouco complicado, né? Quando você vê que a carreta ficou assim. Quando você vê que a carreta ficou desse jeito aqui. É porque você sabe que foi um pouco complicado de dar o ré, né? É pra conseguir seis por cento só. É triste, viu? A ceifa tá vazia. Vamos dar uma olhada. Porque se não, depois eu tenho que dar ré de novo e fica ruim. A ceifa tá vazia já. Não precisa mais nada aqui. Espera, deixa eu fechar esse braço aí. Isso mesmo. Vamos lá, então. Descarrega o restinho da soja aqui no silo. E temos outras coisas pra fazer. Eu não tenho mais nada pra fazer. Eu acho que não tenho mais nada pra fazer. Neste vídeo de hoje que tá meio triste. Porque essa série ainda tá meio enjoativa, né? Mas... Mas... O... O... A intenção é que ela não fique assim nas próximas vezes, né? Que vamos fazendo mais coisa. Comprando mais coisa. Comprando mais tratores. Mais terras. Mais montra de coisa. Mais coletareza. Mais implementos. E tudo isso. Então ela não vai ficar tão enjoativa. Mas por enquanto tá difícil. Porque essa série é... Complicada, né? Vida de campo. Quando você é o pobre. Você é pobre. Quando você é pobre. É tudo mais difícil. E então nós estamos pobres aqui no vida de campo. E se é mais difícil, é claro. Então hoje foi um vídeo mais curto. Mas por hoje é só qualquer dúvida. Sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou? Clique, gostei e inscreva-se. Até o próximo vídeo do Farm Explorator 17. Na série Vida de Campo. Aqui no Farm Explorator 17. No mapa. No mapa de Goldcrest Valley. Um abraço a você que está sentado numa cadeira. Numa mesa. Ou no sofá. Ou num banquinho também. Ou deitado. Você tá deitado. Um abraço a todos que estão assistindo. De manhã, de tarde, de noite. Madrugada, ontem. Por exemplo, se você... Aos amigos que estão assistindo. De outro universo, né? Um universo paralelo também. Você que tá assistindo só porque você não gosta de Farm Explorator 17. Não sei porque que tá assistindo. Se não gosta de Farm Explorator 17, né? Você que ainda joga Farm Explorator 15. Ou você que ainda joga Farm Explorator 13. Ainda você que joga Farm Explorator 2011. Ou você que joga Farm Explorator 2009. E você que ainda nem conhece o Farm Explorator. Venha fazer parte desse imenso pequeno mundo do Farm Explorator 17.